Nesse vídeo, nós vamos resolver um exercício de estequiometria com rendimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo, você vai assistir a resolução de exercício de estequiometria envolvendo rendimento. Esse foi um exercício retirado da prova do Mackenzie de 2015. E o enunciado nos trouxe. O vazamento de gás provocou chuva ácida em Cubatão, diz CETESB. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, identificou a emissão de dióxido de enxofre, SO2, na atmosfera de Cubatão após o vazamento de uma fábrica de fertilizantes no polo industrial. Segundo o órgão com isso e com a umidade existente devido às fortes chuvas, além de outros compostos na atmosfera, é possível a formação de vapor de água e gotículas de ácido sulfúrico ou sulfuroso, conhecido popularmente como chuva ácida. Em nota, a CETESB informa que tal situação só acontece no período em que houve corrente dos gases na atmosfera. Tem uma referência da notícia e a pergunta do vestibular. Supondo-se que o volume de dióxido de enxofre descarregado na atmosfera tenha sido de 1.120 litros na CNTP, a massa de ácido sulfuroso que foi produzida por meio da reação representada pela equação, e você tem a reação, considerando que o rendimento do processo é de 60%, Então, calcule a massa. Se você lembra, nessa playlist a gente coloca todo o enunciado aqui no canto, e há esse espaço que está aqui, é o espaço para a resolução. Mas antes de começar a resolução, vou retirar informações que são essenciais para a gente conseguir resolver esse exercício. Esse é o nosso primeiro exercício de estequiometria envolvendo rendimento. O meu plano é te mostrar qual é a ideia do rendimento a partir desse exercício. Comecei copiando a equação química, vou descer as linhas que a gente usa, a linha do mol, a cada 1 mol do dióxido de enxofre, eu gero 1 mol do ácido sulfuroso. Vou pular a linha de converter, vou vir para a linha do exercício. O texto nos informa que foi liberado 1.120 litros desse ácido na CNTP e que é a massa do ácido sulfuroso. Esse é o nosso começo da estequiometria. Eu vou converter o mol para a unidade que nos importa, para o número que nos interessa. Por exemplo, o SO2 eu vou converter para a unidade em litro. Sabendo que é CNTP, 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. E eu tenho litro sobre litro. 1 mol de ácido sulfuroso, para eu converter para uma massa em gramas, eu vou ter que achar a massa molar. Então, eu vou fazer 2 vezes 1 para o hidrogênio, 1 vezes 32 para o enxofre e ainda 3 vezes 16 para o oxigênio. Então, nós vamos ter 2 mais 32 mais 48. 82 é a massa molar do ácido sulfuroso. Feitas as conversões litro sobre litro, grama sobre grama, a gente vai fazer a famosa regra de 3 aqui. Multiplicando esse encruzo, eu vou chegar em 22,4 que multiplica M é igual a 1.120 que multiplica 82. Isolando esse M, vamos ter 1.120 vezes 82 dividido por 22,4. Você efetou esse cálculo e chega em 4.100 gramas. E é óbvio que tem essa alternativa, mas não é esse o gabarito. Você até tem entre elas essa alternativa aqui. 4.100 é o número que eu estou esperando quando reage 1.120 litros de SO2. Esse volume de SO2, quando colocado para reagir, ele pode gerar até 4.100 gramas de ácido sulfuroso. Mas a questão nos enunciou que tem um rendimento de 60%. Então, a gente tem que seguir no cálculo. Olha, 4.100 é a massa em gramas que se estava esperando diante desse volume de SO2 liberado na atmosfera. Como o rendimento dessa reação é de 60%, a massa será um pouco menor do ácido sulfuroso produzido. Nós vamos multiplicar em cruz, isolar o X, já vou adiantar a nossa conta. 4.100 vezes 60 dividido por 100. Efetuado o cálculo, chegamos em 2.460 gramas do ácido sulfuroso, como indica na letra B. Então, o que você precisa ter com clareza na sua mente? Quando você coloca uma certa massa, ou um certo volume, ou um certo tanto de reagente numa reação química, você espera ter uma quantidade de produto. Quando o rendimento é diferente de 100%, quer dizer que você vai obter uma massa menor do que aquela esperada. Essa foi a nossa primeira questão de rendimento. Se você quiser assistir mais outras duas questões que envolvam estequiometria e rendimento, se inscreve nesse canal, que você vai receber uma notificação de quando sai o nosso próximo vídeo envolvendo estequiometria e rendimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais! E até mais!